Você já viu uma guerra relâmpago do Godzilla no Roblox? Bom, vou te explicar todas as regras. Basicamente, eles estão aqui e não podem fugir desse círculo. Quando começarem a batalha, eles têm aí os cajus que eles quiserem, no caso que eles escolheram, então eles podem brigar à vontade. A única regra principal é não fuja. Se você fugir, você vai tomar um choque milenar do menila. Tá olhando ali, ó. E essa batalha vai ser sensacional, vão ser várias explosões, por isso o nome é Guerra Relâmpago. E vão acontecer em diversas ilhas, no caso aqui, quase todas as ilhas do jogo. Bem-vindo à Guerra Explosiva! Ou Guerra Relâmpago, eu tô escolhendo o nome aí. E se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ativa o sininho, porque você não pode perder nenhum vídeo do Fera. Vídeo todo dia, um pela manhã e pela tarde, usa o nosso código FeraBooks na compra de Robux. Tamo junto. Vai começar em 3, 2, 1... Valendo! Primeiro round! Não pode fugir, é Guerra Relâmpago, senhores. Explodiu, vai! Vai, continua! Não tem essa, não. Sem desistir. Isso! É uma explosão. Nossa! O termo tá virante. O termo vai... Nossa! Mentira, senhores! Mentira que foi o gordão supremo que ganhou, velho! G19! Caraca, galera! Isso se é Guerra Relâmpago. Pegou? Pegou? Então vamos todo mundo pra toque, vai ter mais um round agora. Bora! E o nosso segundo round vai começar. Calma, eu me confundi na hora de falar. Formem uma rodinha aí, senhores. 3, 2, 1, valendo! Alegria! Eu adoro essas vezes aqui, mano. Um já foi, outro já foi. Já tá indo próximo. Tá rolando explosão. Vou tá pisando ali. Enquanto a Violante tá mordendo todo mundo. Com 12k de vida, Violante. Erva01 tá batalhando aí loucamente. Ó, a Erva01 tá se classificada. Não valeu. Eu vi a Erva01 fugindo ali pro canto. Erva01, você... Você vacilou, Erva01. Eu vi isso, eu vacilo, hein? Você não ganhou. Perdeu. Próxima rodada, Imprometeia! Bora, 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 bora! Aê! Mais um round aqui, Imprometeia. Agora, senhores, vamos ver aqui. Gruda mais, gruda mais aí. Não adianta ficar longinho aí, ó. Ô, Erva01, Erva01, por favor, aí, ó. Gruda aí, Erva01, gruda aí. Que o negócio tá louco, hein? Vai, Burn. Espera, espera nada, Makita. Corre que você tá atrasado, pelo amor de Deus, né? Guerra, Lampagô! E 3, 2, 1, valendo! Abanli, vai que fran! Nossa, já foi um, já foi outro. Já foi mais um. Tá indo todo mundo, socorro. Erva01 tá viva ainda. G21 tá maluco. Vai brigar só ele, agora é a Erva. Meu Deus do céu, senhores. Vamos. Sobrou só dois, então é a batalha final. Erva01 ganhou. Agora sim, a Erva01 não fugiu. Agora sim, o bagulho é louco, filho. Achei muito roubada essa Erva01. Vai, mas já é a Erva01 não. Pode trocar. Vamos agora para qual ilha? Eu esqueci o nome dessa ilha aqui. Qual é o nome dessa ilha aqui? Flórida! Vamos pra Flórida. Bora aqui agora na cidade ao lado de Tóquio. Estamos em Prometeia. Flórida, estamos em Flórida. Errei, desculpa. Vamos lá, senhores. 3, 2, 1. Explosão! Aê! Alegria, alegria, alegria. Meu Deus do céu. Olha isso. Tá acontecendo, socorro. Calma, senhores, calma. Se aproxima aí, ó. Ó, já vi o Angro saindo fora. Ó, Rafa, mano. Você tá indo contra as Zegas aí, irmão. Tá de ladinho aí. Ih, quem ganhou? O Nick! Meu Deus, o Nick! O Deus Nick, depois de 37 anos, voltou ganhando. Meu Deus, só quem lembra dos memes do Nick, por favor, senhores. Por favor, senhores. Aê! Agora na irra de marra. Vamos ver qual é a explosão que vai acontecer aqui. Estamos mudando toda vez o Caju. Inclusive, se você estiver vendo o vídeo até aqui, não esquece de deixar o like aí, compartilhar e se inscrever, porque é muito importante. Isso ajuda demais o canal. Você é muito bem-vindo aqui na Alcateia, viu? E vamos lá. 3, 2, 1. Explosão! Olha só o que era acontecendo. O como o bicho... Eita, pô. Eu vou pôr esse aí, mano. Calma, deixa eu sair. Pronto, tá tudo bem. Calma. Meu Deus do céu. O Nudge Creek tava loucão ali no meio. Saiu metendo a porrada de todo mundo. Agora os caras se separaram pra brigar. Tá acontecendo a porrada ali. Ali também o Mutoprame tá brigando. O Frostbite tá com bastante vida. O gordão gelado. Meu Deus do céu. Agora só sobrou o Godzilla e o Frostbite. Oh! Batei no menino lá, não, meu. Oh! Boa! Godzilla ganhou! Gordão! Foguetes ganhou, senhores! É real! Agora só falta o quê? Uma ilha. Qual que é a ilha, senhores? Qual que é a ilha? Irra da Caveira. Então vamos para a Ilha da Careca. Vamos. É agora. É agora. Irra da Careca. Mais uma explosão agora na Ilha da Careca. Aqui na Ilha da Careca nós temos alguns caijus aqui. Frozen BR. Nós temos Mutoprimos. Nós temos Mechagodges. Nós temos o Primo Feio dos caijus, que é o Final Wars. Enfim, tem muita coisa aqui nessa ilha maravilhosa. Vamos lá. Explosão final, Senhor Jesus. 3, 2, 1. Vai! Bora! Alegria! Vamos lá, senhores. O que é isso? Olha a treta que está ro... Meu Deus do céu. O que é isso? Ó, ó. Já vi um fugindo aqui, ó. Ó, Nick. Eu vi você fuginte, hein? Vi você fuginte, hein? Ó, vamos ver. Eita, nós... Vai, Frozes! Vai! Crocs! Boa, Mutoprimos! Ganhou como peladão, mano. É incrível. O cara é sensacional, velho. Olha os bracinhos dele, como ele... Parabéns. Vamos lá, senhores. Agora aqui para a nossa última batalha. Para finalizar, eu confundi. Era para ser na Ilha da Caveira, né? A última batalha. Mas aí eu confundi. Esqueci que tem um arte. Ah! Alegria. Mestre é a vida. Vamos lá agora para a nossa última batalha. Peguei o ovo ali para ninguém pegar meu ovo. O que é isso, Reisei? Tá maluco? Calma, calma. Não começou ainda não, galera. Vocês estão doidão? Vamos lá. Três. Dois. Cinco. Seis. Vinte e quatro. Três, dois, um. Valeu! Bora, 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 bora! Aê, senhor. Eu adoro, eu adoro essas batalhas. Porque o Minila, ele fica só olhando-te ali, velho. Ô, ô! Vocês estão malucos aí? Do lado aí? Meu Deus do céu. Os caras estão brigantes aí do lado. Agora os caras vão... Olha o outro aí, virando um monstro. Vai virar um monstro. Já era todo mundo. Acabou, velho. Já era. Acabou. Olha lá. Ele vai virar um Mutante Rex. Não vale. Não devia valer a Eva Zero uma dessas batalhas. Não devia valer. Não devia. Não devia. Não devia. O cara meteu um Mutante Rex ali, virou um bicho louco. E eliminou todo mundo, velho. Não vale, mano. Não vale. O Rei C ganhou, velho. Eva Zero uma ganhou, velho. O cara ganhou a 5 FPS, mano. É o Rei. Senhores, essas foram as batalhas dinâmicas da nossa Guerra de Relâmpago. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos. E é isso, senhores. Muito obrigado a todos que assistiram. Um beijão no coração. E essas são todas as nossas guerras. Se vocês quiserem uma parte 2, é só comentar, que o Ferra vai ler os comentários de vocês. E é nóis. Um grande abraço pra vocês. Um beijão. E até o próximo vídeo. Valeu! Ha, ha, ha. Alegria!